Fala Álvaro, cara, esse cartão de crédito da Rico tá sendo uma mão na roda com tantas vantagens. Só que eu não tô entendendo como funciona esse tal de investeback. Opa, bora ativar esse investeback e aprender a como terminar seus ganhos agora mesmo. Eu sou Álvaro Pérez e esse é minha ajuda aí, Rico. O investeback é uma das muitas vantagens de quem tem o cartão de crédito da Rico. E se você ainda não tem conta com a gente e tá por fora disso tudo, eu já expliquei em outros vídeos como abrir uma conta digital na Rico e tudo sobre o cartão de crédito. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar os links na descrição pra facilitar a sua vida, beleza? O meu amigo aqui já sabe de tudo isso, então vamos pro que interessa, investeback. Com ele você pode receber até 1% dos seus gastos no cartão de crédito e de volta em forma de investimento num fundo de renda fixa, que rende mais que a poupança e pode ser resgatado a qualquer momento. Ou seja, é uma combinação perfeita de rentabilidade com segurança e liquidez. Funciona assim, gastando no cartão de crédito entre 1.500 e 2.999 e 99 centavos, você recebe 0,5% de volta. Mas se gastar acima de 3 mil reais, você vai receber 1% de investeback. Mas como eu faço pra acompanhar meu investeback? É muito simples, dentro da área cartão, clique em investeback e por lá você pode acompanhar o seu extrato e todo o seu histórico. Aproveitando que a gente tá falando desse assunto, o que é central de benefícios? Tem alguma coisa a ver com investeback? Tem sim. A central de benefícios tá no app da Rico e também é facinho de acessar. Dentro da área cartão, clique em central de benefícios, lá você pode conferir todas as vantagens de ter um cartão rico. Consultar uma seleção de mais de 35 lojas parceiras. E o melhor, receber um investeback de forma turbinada. Ele é turbinado porque fazendo suas compras nas lojas da central de benefícios, você pode garantir até 10% de investeback. Só não esquece de ativar o investeback antes de realizar a compra na loja parceira, beleza? Caraca, até 10%? E quanto a loja famosa, de qualidade, tá infinitamente mais prático. Valeu pela ajuda, Álvaro. Tô ativando meu investeback agora mesmo. E se você também quer ficar com um sorriso no rosto e um cartão cheio de vantagens pra utilizar, abra sua conta digital e peça seu cartão de crédito da Rico. Pra ter tudo num lugar só. Investimento, conta e cartão. Então, faz o seguinte. Acesse o site rico.com.vc Só lembrando que pra ter o cartão de crédito da Rico, você precisa ter pelo menos R$ 1.000 investidos e passar por uma avaliação de crédito e elegibilidade. Mas e aí? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários e não esquece de dar aquele like maroto no vídeo. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.